Um mulato baiano, muito alto e mulato Filho de um italiano e de uma preta uça Foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta E prestando atenção no que não estava à vista Assim nasce um comunista Um mulato baiano que morreu em São Paulo Baleado por homens do poder militar Nas feições que ganhou em solo americano A dita Guerra Fria, Roma, França e Bahia Os comunistas guardavam sonho Os comunistas, os comunistas O mulato baiano, mini-manual Do guerrilheiro urbano que foi preso por vagas Depois por Magalhães, por fim pelos milicos Sempre foi perseguido nas minúcias das pistas Como são os comunistas Não que os seus inimigos estivessem lutando Contra as nações terror que o comunismo urdia Mas por vão os interesses de poder e dinheiro Quase sempre por menos, quase nunca por mais Os comunistas guardavam sonho Os comunistas, os comunistas Os comunistas, os comunistas O baiano morreu, eu estava no exílio E mandei um recado Que eu que tinha morrido E que ele estava vivo Mas ninguém entendia Vida sem utopia Não entendo que exista Assim fala um comunista Porém a raça humana Segue trágica sempre Indecodificável Tédio, horror, maravilha Ó mulato baiano O samba o reverencia Muito embora não creia em violência e guerrilha É de horror e maravilha É de horror e maravilha Calçadões encardidos Há um abismo entre homens e homens O horror Quem e como fará com que a terra se acenda E desate seus nós E desate seus nós discutindo-se clara O mulato baiano já não obedecia As ordens de interesse As ordens de interesse que vinham de Moscou Era luta romântica Era luta romântica Era luz e era treva Feita de maravilha Feita de maravilha Feita de maravilha De tédio e de horror Os comunistas guardavam sonho Os comunistas guardavam sonho Os comunistas guardavam sonho Os comunistas guardavam sonho Os comunistas, os comunistas